No Dia Mundial da Alimentação, costuma-se recordar que quase mil milhões de pessoas sofrem com fome. O tema não podia deixar de dominar a abertura das sétimas Jornadas Europeias do Desenvolvimento a decorrer em terça e quarta-feira em Bruxelas. A África é o único continente onde a fome continua a aumentar, mas mais ajuda ao desenvolvimento pode desbloquear o seu potencial agrícola. Para aumentar a produtividade, nós necessitamos de formação, formação técnico-profissional, formação na área agrária, para podermos melhorar as sementes e saber utilizar bem as sementes, para poder gerir melhor a irrigação e para podermos reduzir as perdas que se tem na colheita e no pós-colheita. A União Europeia doa todos os anos mil milhões de euros para lutar contra a fome, mas a Comissão já propôs aos Estados-membros um aumento de 20% para a ajuda ao desenvolvimento no orçamento de 2014-2020. Está claro que ninguém questiona a necessidade de aumentar a ajuda ao desenvolvimento, mas discute-se como gerir o pacote global, ou seja, quanto dinheiro será canalizado pela Comissão e quanto pelos Estados-membros. Com os preços dos alimentos a subirem, as Nações Unidas alertaram este mês num relatório para uma possível crise da fome semelhante à de 2007-2008. Além da segurança alimentar, milhares de delegados vão discutir o papel do setor privado e também ideias para fortalecer a sociedade civil. Serão ainda apresentados relatórios de 2012 sobre desastres mundiais e o índice global da fome. Isabel Marques da Silva, a Euronews, em Bruxelas.